Somos a Marcher Brasil, empresa pioneira em soluções agrícolas para armazenamento em silos bolsa. Produzir máquinas e implementos agrícolas de alta qualidade é nosso objetivo principal, presente em toda a nossa história. Apresentamos a nova InGrain 110, a embolsadora com a maior capacidade de armazenamento do Brasil e a primeira do mercado nacional a utilizar bolsas de 10 pés. Com capacidade de 600 toneladas hora, a máquina tem o potencial de execução de um silo bolsa em menos de uma hora, sendo capaz de, em um só dia, embolsar mais de 500 hectares de produção. A nova embolsadora de grãos Marcher garante excelente produtividade com baixo consumo de potência do trator e permite ao produtor rural trabalhar com diversos tipos de grãos. A agilidade no embolsamento permite que a colheitadeira ou carreta sejam liberadas para novo carregamento mais rapidamente, tornando todo o processo mais eficiente. Essa rapidez é fundamental no momento da colheita. Além disso, a InGrain 110 produz a adequada compactação dos grãos no silo bolsa. Os pneus radiais Aro 15 e freios a disco asseguram uma ótima frenagem e uma maior capacidade de vencer obstáculos. Apresenta moega com presilhas fáceis de montar e desmontar, facilitando o processo de operação da máquina. Como opcional, temos uma moega metálica de maior dimensão, que facilita a recepção dos grãos. A InGrain 110 é sinônimo de inovação, pioneirismo, qualidade e eficiência. Adquira a embolsadora com maior capacidade de embolsamento do Brasil. Entre em contato com a sua revenda mais próxima e descubra como podemos ajudar você. Música Música A CIDADE NO BRASIL